Oi boa tarde fala galera do canal tudo bem com vocês aí né como é que vocês estão firmeza então essa semana eu comecei com alguns colecionadores né comecei com a galera do grupo dos grupos né que eu ia tá trazendo aí para vocês conteúdo diferente além de somente tá jogando nas máquinas aqui é bom é legal é top passar as dicas mas também contar um pouco da história das pelúcias é mostrar as coleções mais caros grandes colecionadores né é antigamente né vamos falar assim que já não é tão novidade a gente tinha falado a respeito da coleção safari mostrada coelha rosa mostrado toda a coleção completa né é naquela ocasião é falamos a respeito da coelha coelha rosa que era o bicho mais caro hoje né da bear machine né por ser um bicho de leiloeiro essas coisas referam né fazer em seus grupos mas hoje o conteúdo é diferente eu gostaria que você prestar bastante atenção nesse vídeo porque eu vou estar mostrando para você tirar minha chave aqui pera aí eu vou estar mostrando para vocês né na verdade não eu não a Gabi bem fica lá de São Paulo né que é uma uma das maiores maior uma das maiores colecionadoras do Brasil né e ela vai estar trazendo a coleção mais cara da BR machine anota isso aí no seu caderninho a coleção mais cara da história da BR machine que é a coleção dos unicórnio raro eu só tenho esse mas ela se eu não me engano hoje no Brasil duas pessoas tem essa coleção completa avaliado em mais de cinco mil reais né como todos os colecionadores sabe e as únicas duas pessoas que eu conheço hoje que tem completa é a Gabi bem fica que vai mostrar para vocês com exclusividade e também o Rodrigo de Marília certo então galera um bom vídeo para vocês e conheça aí os bichos a coleção mais cara da BR machine os bichos mais raro do que a coleção safari da BR machine então bom conteúdo para vocês deixou aí deixa o like se inscreva e fiquem com Deus valeu um olá galerinha do canal do mundica tudo bem com vocês eu me chamo Gabriela benfica moro aqui no estado de São Paulo e vim aqui hoje a pedido especial do nosso amigo apresentar a minha coleção de unicórnio para vocês essa coleção tem dez peças a BR machine trouxe espalhou um pouquinho para cada canto do Brasil né e ao longo desses cinco anos que eu jogo foi conhecendo pessoas maravilhosas que me ajudaram a conseguir pessoal dos dos estados de Goiânia estado de Minas aqui de São Paulo se não fosse por essas pessoas eu não teria essas belezuras aqui na minha casa hoje pelo que eu sei eu fui a primeira colecionadora terminar essa coleção em seguida do meu amigo Rodrigo de Marília que recentemente eu consegui para ele a última peça tava faltando temos colecionadores ainda tentando né completar a coleção tem algumas coisas que já desistiram do que eu vou te falar viu não é fácil não ae ai ae ai ae ai ae ai ae 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 É a coleção mais linda que a BR Machine trouxe. E é isso. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Mandar um beijo especial também pra quem me ajudou a conseguir. Um beijo pro Mudica, que tá sempre com conteúdo novo aí pro canal dele. Beijo!